Salve, salve galera do canal Pesce Game Eber aqui para mais um vídeo no canal galera Vídeo de código, aqueles vídeos que vocês gostam, eu sei que vocês gostam O Fiche Clash não colabora com a gente com código, mas eu sei que vocês curtem um prêmio no Fiche Clash Beleza? E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo E também ative o seu sininho para mais vídeos de código galera Ative o seu sininho aí e também se inscreve no canal galera Muita gente chega aqui no vídeo de código, mas não se inscreve Então dá aquela inscrição aí para ajudar a gente a trabalhar com mais vídeos aqui de códigos E de outros vídeos também relacionados ao Fiche Clash e também a outros jogos também Beleza? Então vamos lá, vamos colocar esse código novo que saiu hoje, beleza? Vamos lá Galera, a gente vai aqui então nos três pontinhos, código e a gente vai pegar o código novo Eu acabei até saindo da tela aqui galera e me perdi Deixa eu pegar o nome direitinho dele aqui, deixa eu pegar o nome direitinho dele aqui Para a gente colocar ali No jogo galera, beleza? Vamos lá então O código é o seguinte DJDHABHD Esse é o código de hoje que vocês estão vendo na tela Vamos ver o que vai rolar aqui nesse código aqui, beleza? Vamos dar um ok E tá lá, 10 mil moedas 10 mil moedas, dá para você te ajudar aí a upar algum peixe Alguma isca Mas mesmo assim galera, é um código fraco, vocês sabem É um código fraco, a gente podia ter premiações maiores aí Então galera, o que vocês acharam desse código que saiu hoje E dos outros anteriores mesmo que saíram aí O único código legal que veio foi o código lá no Halloween Que foi o código também que teve ali o aniversário do Fiche Clash Aí a gente teve lendários na caixa dos códigos Então foi bem legal, foi o único código aí Desse ano eu acho que fez a galera aí bem feliz aí Foi o código ali do aniversário, beleza? Então me fala aí nos comentários do vídeo galera O que vocês acham desses códigos que tem saído aí ultimamente E eu vou adorar aí ler os comentários de vocês As críticas, a revolta sobre esses códigos Então coloca aí nos comentários aí Que eu quero ler aí e também responder vocês Beleza? Fiquem com Deus Mais um videozinho de código aí É isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui! Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus